Fala galera, iremos trazer a gameplay do jogo de logo mais entre Real Madrid e Sport Lisboa pela Champions League. Estamos utilizando o PES 2017 no Play 4 galera. Espero que vocês gostem do vídeo, dê aquele like para ajudar e se inscrevam no canal. Vamos lá! Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E agora respeitavelmente ouviremos o hino da UEFA Champions League. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. O jogo começa! William, um passe rasteirinho, beleza! Theo, correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Pepe, Cross, Marcelo, Casemiro, Modric. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Ronaldo! Pode ser agora, depois do remoto. Fetacular, Bale! Bale foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Metade do gol vai para contra o goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Começaram muito bem hoje. Começaram muito bem hoje. Estou com vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Modric. Olha só de onde ele mandou para a área. Jogou a bola lá pela ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. Ele tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Carvajalho. Cross. Ronaldo. Cross. Dezema. Marcelo. Meteu a bola para o cara correr. Ronaldo cruza. Desse jeito facilita a defesa. Cruzamento outoroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Marcelo. Vem pela esquerda. Marcelo. Dezema. Inteligente a jogada do garoto. Cross. Casemiro. E a bola volta para o goleiro. Que beleza. Deu o pico na ela, o goleiro. Acabou o primeiro tempo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se... Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Milhando. Para mim, a volta foi bem clara. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. E agora está marcada. Um tiro livre direto para ele. William. Regou para o goleiro. Não gosta dessas coisas aí, não. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Comprido demais. Mas para quem será que ele passou essa bola? Meio. Não está dando vida fácil aqui hoje. Ronaldo. Ele avança. Ninguém segura ele. Passou perto demais. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo. Meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito. A saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de... É o que dá para fazer hoje. Slimane. Ele deu um chute forte para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Jogaram a bola ali, na direção da área do aniversário. Slimane. O Bandeirinha mandou seguir. O Bandeirinha mandou seguir. Rodrigues. Acelerou bem a jogada por ali. Agora é com o meio. Olha que cruzamento caprichado. Essa era para fazer 2 a 0. Que bela defesa do goleiro para manter o time na desculpa. Ei, bom ver. Ele está precisando caprichar mais. O time joga para ele. Quase que ele faz mais tempo. Que bolaça. Vem, rapaz, pegava todo mundo de calça curta. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Zemanin chega com tudo e recupera a bola. O juiz encerra o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. Todo mundo indo para casa. Nossa. Nossa.